E agora o nosso assunto é pecuária. Com a maior oferta de animais, os preços do boi gordo têm mantido uma certa estabilidade. Acompanhe a análise do Alcides Torres, da Scott Consultoria. Estamos aqui para reportar como é que foi o mercado do boi gordo nesta semana, na última semana, e o que deverá acontecer na semana que vem. Mas sempre lembrando que cuidado com as projeções, ainda mais com o mercado volátil que nós estamos vivendo. Bom, nesta semana o mercado aparentemente encontrou um piso, a cotação da rouba do boi gordo nas principais praças pecuárias está estabilizada. Na praça pecuária de São Paulo, por exemplo, tem em torno de R$ 315, R$ 320 a rouba. E os bovinos destinados à exportação, a gente já acha negócio de R$ 330 a rouba, sendo que a cotação corrente é de R$ 325 por a rouba. Ou seja, a desvalorização do real tem permitido que os frigoríficos que exportam paguem mais pela rouba do boi gordo. Isso é bom para o pecuarista, mas é ruim, por exemplo, para o frigorífico, que atende somente o mercado interno e que tem que pagar preço de animal exportado e sabendo que o mercado consumidor está resistente a alta de preço, em função de inflação, crise econômica, desemprego, essas coisas todas. Para agravar a situação, a gente tem aí um recrudescimento da guerra russo-ucraniana, podendo se estender para a Moldávia. Aposto que vocês nem sabiam que existia a Moldávia para a Moldávia. E isso, é claro, já tem provocado uma queda generalizada nas projeções com relação ao produto interno bruto mundial. Ou seja, em função dessa guerra, o mundo inteiro ficará mais pobre. E o que deve acontecer na semana que vem? Bom, a gente está num momento de transição entre chuva e seca. A oferta de gado, a partir de maio, deve diminuir. E em função dessa escassez de oferta, a gente deve ter preços melhores para o pecuarista. A rouba deve ficar de firme para alta. Se não acontecer na semana que vem, deve acontecer nas próximas semanas. E com relação à exportação, se a China não declarar um outro lockdown de porte, como aconteceu em Xangai, lá é tolerância zero para o Covid, diferente do Brasil. Então, aí sim, nós deveríamos ter algum tipo de problema com relação à exportação. Se bem que nós deveríamos terminar abril com um recorde. Se não for um recorde, muito próximo do desempenho que nós tivemos em abril do ano passado.